Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai fazer a review aqui, mano, do incrível monstro Mortal Ming, que pra quem não sabe é basicamente o monstro que está nos bauzinhos de PVP, beleza? Então no vídeozão de hoje a gente vai ver se esse monstro dos bauzinhos de PVP é bom, vamos fazer umas batalhas aqui pra ver em ação. Então antes de começar o vídeo não esquece do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado e sem mais delongas, bora pro vídeozão de hoje. Bom galera, então já tô upando o meu Mortal Ming aqui e ele é o novo monstro aí de magia e luz que está atualmente nos baús de PVP, beleza? Pra quem não sabe, você consegue este monstro atacando no PVP e quando você ganha uma batalha no PVP você ganha um baú e dentro desse baú tem células deste monstro, tá bom? Se eu não me engano, não é pra todas as ligas, dependendo da liga que você tiver não tem células desse monstro nos baús, eu não tenho certeza. Vocês comentem aí se vocês têm células dele no baú ou não. Lembrando que essa review tá sendo feita aqui no domingo, tá? Dia 23 de julho, então talvez se você estivesse assistindo esse vídeo mais pra frente algumas coisas já tenham mudado, tá bom? Deixando bem claro pra vocês. Vamos lá então. Então, no nível CN tem 15.521 de força, 386.048 de vida, 11.506 de velocidade e 180 de resistência. Na sua característica evolutiva, ele tem visão real no ranking 0, visão real e imunidade a pesadelos no ranking 1 e visão real e imunidade a pesadelos e, no início da batalha, começa aplicando vazamento de resistência nos inimigos no ranking 3. Daqui, a visão real é muito boa, faz com que ele não erre ataques nem os efeitos que ele aplica, né? Dobre de precisão pra ele, como característica muito boa. Imunidade a pesadelos é ruim, porque pesadelos não é uma tortura muito boa, então ser imune a ela não é tão interessante. E o vazamento de resistência no início da batalha também não é tão interessante não, tá? Sinceramente, aqui só visão real que presta, o resto são características e efeitos bem ruins. Nas habilidades aqui, ele tem o dinastia de feiticeiros, que causa dano de luz moderado a um inimigo e vai aplicar pesadelos no inimigo, ataque ruim. Morto vivo do mal, causa dano de magia baixo ao inimigo e aplica corrompido ao inimigo. O corrompido é tipo uma possessão, tá? É uma possessão mais exclusiva ao corrompido, tá bom? É um ataque zero recarga. Retribuição, causa dano de luz moderado ao inimigo e aplica pesadelos nele e vai remover 50% da resistência do inimigo, ruim também. E o premonição, aplica regeneração de resistência a si mesmo e dá 50% de resistência a si mesmo. É um ataque pra ele ficar com resistência, tá? E não custa resistência esse ataque. Ele tem aqui os melhores ataques, né? A maldição, causa dano de magia baixo e aplica corrompido a todos os inimigos. Esse ataque chama maldição, mas não aplica maldição. Se ele aplicasse maldição e corrompido a todos os inimigos, seria um ataque bem interessante. Mas só aplica a corrupção, o corrompido, né? Grupal. Que é interessante também, é um ataque de stunner grupal. É ok. Uma chamada perdida, aplica reflexo de habilidade e regeneração de resistência a si mesmo. Não tem muito segredo, ele vai refletir a habilidade que alguém bater nele e regenerar a resistência. Vila dos Uivos, causa dano de magia moderado a todos os inimigos, aplica corrompido e pesadelo a todos os inimigos. Aqui é o... é o... é basicamente aquele grupal lá de cima que aplica corrompido a todos. Só que esse aqui tem um bônus que ele tem mais dano e aplica pesadelos também, tá? Tem o dinastia de feiticeiros que causa dano de luz moderado e aplica pesadelos. Não, esse aqui acho que eu já vi, né? É esse aqui. Causa dano de luz moderado, aplica pesadelos ao inimigo e vai remover 50% da resistência do inimigo. É isso, né? É esse o ataque aqui. Vamos colocar ele aqui. Enfim, né? Acho que é isso. Vamos ver aqui. Ó, então o grupal que aplica corrupção, o individual que aplica corrompido e a zero recarga, o grupal que aplica corrompido e pesadelos, e o individual que aplica pesadelos e remove metade da resistência do inimigo. Aí você pode trocar esse ataque aqui, que dá pesadelos e remove 50% da resistência, por esse que aplica reflexo de habilidade e geração de resistência assim mesmo. Aí sei lá, velho. Eu acho... Não sei. Eu acho que esse aqui é mais interessante. Acho que eu deixaria ele, porque ele tem um ataque zero recarga, que tem corrupção, que é interessante. Se ativar as recargas dele, ele consegue usar. Tem dois grupais de corrompido e tem aí o individual de pesadelos que vai remover metade da resistência. Ele não vai errar os efeitos, né? O corrompido, o pesadelo, porque ele tem visão real. Então acho que eu deixaria esses ataques aí, tá bom? Bom, nas Roselicas ele tem armadilha bem interessante. Inclusive ontem eu peguei a armadilha de Adelaus na live e foi insano pra caramba. Até quebramos a perna da Chug. E ela é uma armadilha muito boa que aplica toxinas no início da batalha no inimigo. Isso é muito roubado, né? Quando você atinge o inimigo, vai aplicar toxinas em todo mundo. E bastão você pode colocar aí, por exemplo, o bastão de Murk. Ou se você tiver, você pode colocar também o bastão... Cadê? Cadê? Acho que é esse aqui. O bastão da velha guarda, porque uma das vantagens dele é que quando você dá dano em qualquer inimigo, né? Se qualquer um deles estiver sobre algum efeito de controle, vai aplicar um outro controle aleatório a todos os inimigos. São duas ativações. Ou seja, se por acaso você acertar e corromper algum inimigo, tipo, um inimigo fica corrompido. Se você bater nele, né? Depois que ele tá corrompido, você aplica outro efeito de controle. Então, se um dos inimigos for imune e há corrompido, você vai ter a chance de aplicar outro efeito de controle. Pode ser um Mega BB, um Raiz, um Medo, tá ligado? Então é interessante demais essa relíquia pra ele. Então você pode colocar essas variações, né? Eu acho que uma dessas, pelo menos, tem que regenerar a resistência dele. Você pode colocar... tem armadilha de Slumster que genera a resistência. E tem um bastão de Mug, bastão de Equalera que genera a resistência. Mas nós vamos deixar aqui só pra teste mesmo, tá bom? Bom, ele é um Stunner, né? Tem os ataques de corrupção, então ele usa velocidade individual, tá bom? Basicamente, a gente vai pôr aqui velocidade individual e a gente vai ver esse monstro em ação, tá bom? Let's go, bora lá. Bom, obviamente não dá pra testar no PVP, né, galera? Obviamente. Então a gente vai com o que a gente pode mesmo aqui. Que é testar na masmorrinha, tá bom? Vamos ver então o Mortal Ming aqui em ação. Vamos deixar ele começar, ó. Ele começou aqui, então. A gente já usa o grupal dele que aplica corrupção. Olha, ele tem esse grupal que aplica corrupção, que é 25% de dano. E tem esse que aplica corrupção e pesadelos, que é 35% de dano. Então é um dano maior, tá bom? Vamos usar ele aqui, olha só. Não vai errar, né? Porque ele tem a visão real, então ele não vai errar nem o pesadelos nem a corrupção. E aí, como vocês puderam ver, ativou o bastão e aplicou outro efeito de controle nos inimigos, tá bom? Como vocês puderam ver. Então, isso é interessante, tá bom? Essa relíquia é interessante pra ele. Vamos usar aqui de novo, ó. Vamos usar esse aqui agora. O que aplica corrupção. Vocês vão ver que vai corromper todo mundo. E aí, depois, vai aplicar outro efeito de controle em todo mundo, olha só. Aí, eles ficam com dois efeitos de controle. Se um deles fosse imune à corrupção, aí aplicava outro de controle nele. Você tinha a chance de parar ele, tá bom? E vocês viram aqui que esse monstro é imune à possessão, mas mesmo assim a gente acerta a corrupção. Porque a corrupção é diferente da possessão. Se o inimigo for imune à possessão, ele ainda pode ser corrompido. Isso que é o interessante da corrupção. Porque é um efeito que é igual à possessão. Faz basicamente a mesma coisa. Só que se o monstro for imune à possessão, você consegue corromper ele, tá bom? Vamos recarregar aqui. Deixa ele atacar mais uma vez. Ele não tem nenhum grupal de tortura, né? Isso é ruim. É, ele tem esse que dá pesadelo, mas pesadelos nem é uma tortura, assim. O máximo que o pesadelos vai fazer é atrapalhar um pouquinho o monstro de terra. Porque vai dar crítico neles. Mas pesadelos é uma das piores torturas do jogo em geral, tá? Em geral, pode ser que o pesadelos salve a sua partida. Você ganha a partida por causa de pesadelos alguma vez na vida. Mas em geral, não é uma tortura muito boa. Tem muitas melhores. Aí vamos usar esse individual aqui agora, ó. Que ele vai causar dano de luz, né? Um dano moderado. E vai remover 50% da resistência do inimigo e aplicar pesadelos no inimigo. Vamos usar aqui, ó. Vocês podem ver. Aplica o pesadelos e remove metade da resistência do alvo, tá bom? Muito interessante. E agora vamos ver outro ataque aqui dele. Que é esse aqui. Que basicamente é um dano baixo de magia. E corrompe o inimigo. Bem básico. Só que um ataque zero recarga. Então ele sempre que tiver resistência, ele pode usar. Vai que o inimigo ativa as suas recargas. Você vai ter pelo menos esse ataque pra usar. E conseguir parar um inimigo com um individual de corrupção, tá bom? Bem tranquilo. Bem favorável. Como vocês viram, ele ficou sem resistência, né? Eu tive que recarregar. Porque ele não tá com nenhuma relíquia que regenera a resistência. Só que as relíquias dele são muito boas pra regeneração de resistência. Porque todas as relíquias dele tem uma relíquia que regenera a resistência. Na armadilha que tem muitas variações. Porque tem muita armadilha boa que você pode colocar nele. A de Ardelaz que cura e aplica toxinas. Tem a de Islâmica que regenera a resistência e causa dano de natureza. Tem a de Vulcanics que simplesmente aplica uma tortura aleatória a todos os inimigos no início da rodada. Tem a armadilha de Fone que causa muito dano de fogo também. Que é interessante pra caramba. Essa aqui eu já falei. Então tem muitas variações, tá? Então você pode optar por colocar uma que regenera a resistência. Depende da que você vai ter aí. E bastão é a mesma coisa. Você pode colocar essa que eu tô usando. Mas nem todos tem ela, né? Que aplica um efeito de controle aleatório. Mas tem outras variações. Tem o bastão de Manic que regenera a resistência e causa dano nos inimigos e aplica pesadelos. Tem o bastão de Equalera que regenera a resistência e se ressuscita alguém e aumenta a força dos aliados. Tem outros bastões aqui também. Só que os mais interessantes são esses, tá bom? Então, vou deixar o bastão de Manic aqui. E eu vou deixar a armadilha de Adelaide. Tá bom? Vamos mais um aqui. Testar essa combinação. Que agora se ele ficar a resistência, ele vai regenerar, né? Com o bastão que a gente colocou. Então já vamos meter o grupal aqui de Corrupção. Ele não vai errar, obviamente. Tá todo mundo corrompido agora. Tranquilo. O bastão de Manic ainda ativa. Tira mais vida deles e aplica pesadelos. Basicamente, com o bastão de Manic, esse primeiro grupal dele vira o segundo, né? Porque o primeiro grupal dele só aplica Corrupção. Só que se ele tiver com o bastão de Manic, ele vai aplicar Corrupção e depois o bastão vai ativar e aplicar Pesadelos. E esse segundo grupal é a mesma coisa. Aplica Corrupção e Pesadelos. É desse jeito. Vamos usar o individual aqui agora. Que dá Pesadelos e tira metade da resistência. Ok. E bastão de Manic ativa. Nossa. A armadilha. Ele ativou, tirou. Foi a vida de todo mundo. Musque da Dengue tá corrompido. Se bateu, né? Que é o que a Corrupção faz. E é basicamente isso então, galera. Temos aí o Moming em ação. Beleza? Vou voltar lá pra ele pra dar minha nota final. Eita, ainda tem mais outra aqui. Pera aí. Ele não vai errar, né? Porque ele tem visão real. Então ele não erra. Isso é muito bom. Aplicou toxinas nos inimigos por causa da armadilha de Adelaus. Que é muito roubada. Por isso que eu queria tanto ela. E nós conseguimos na live de ontem. Foi insanamente insano. Queria agradecer também a todo mundo que falou na live de ontem, tá? Foi uma das melhores lives que eu já fiz no canal, na minha opinião. Foi muito top mesmo. Enfim. Vamos lá pra review final do Moming. Minha opinião. Bom, galera. O Mortal Ming. Eu tava chamando de Moming, velho. Desculpa. É Mortal Ming. O Mortal Ming, na minha opinião, é o monstro meia boca, tá bom? Basicamente, na característica, ele só tem uma coisa. Uma coisa boa, que é a visão real. Que é muito bom sim, tá? Mas, enfim. Dava pra ser mais aproveitada. Se ele tivesse outro efeito de controle. Tipo, ele tivesse uma corrupção e um medo. Uma corrupção e um raízes, tá ligado? Ele só tem um efeito de controle, que é a corrupção. Então, tipo assim, né? É triste. Mas, nos seus ataques, parece que piora um pouco. Porque, como eu disse, ele só tem a corrupção. Dois ataques de corrupção grupal. A tortura que ele tem é Pesadelos, que não é uma tortura muito boa. O Corrompido é um efeito de controle legal, porque vai fazer o inimigo se bater. E nem todos, né? São imune à corrompida. A maioria é imune à possessão. E mesmo sendo imune à possessão, você consegue corromper eles. Mas, eu não sinto que é um monstro tão interessante assim, tá bom? Obviamente, ele é monstro de PVP. Se você atacar no PVP, pegar bastante célula dele, upar. No caça da temporada que vem, ele vai vir no caça recompensa. Você vai conseguir upar ele mais. Mandar para 140, para 150. Pode ser que ele fique mais interessante. Mas, para nós, meros mortais, que vai pegar ele nível 100. Conseguir mandar para 110, 120. Mano, não é um monstro que vai ser muito útil assim, tá bom? Então, para iniciante, é um monstro muito bom. É um monstro de PVP. Muito iniciante vai poder ter. Você vai conseguir ali... Você vai conseguir, talvez, upar ele, né? E tal. Tem relíquias boas. Mas, para a maioria do pessoal do jogo, que é intermediário no jogo, mais para nível alto, vai ser um monstro que, basicamente, vai servir para ouro. E para você, upar ele no caça ali, para algum livro, algum evento futuro. Ou para a masmorra dessa temporada, que precisa usar monstro dessa temporada. Mas, não é um monstro tão interessante, não. O monstro dos PVP do baú passado, da temporada passada, o Adelaus. Adelaus? Não, não era o Adelaus. Não, era o Learnata, né? Ele era bem melhor que o Mortal Ming, na minha opinião, tá bom? Então, daria aí, sei lá. Em geral, acho que eu daria uma nota 4, 5 para o Mortal Ming. Acho que ele não merece mais que isso. Tem a corrupção ali para quebrar um galho. Pode atrapalhar bastante. Mas, depois, ele vai fazer o quê, mano? Não tem mais nada para fazer, basicamente, tá? Só tem a corrupção mesmo, tortura, ele só tem pesadelos que não é tão bom. Mas, enfim, é esse o Mortal Ming aí, a review para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça do seu like, se inscreve, ativa o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.